A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino nesse horário de três e meia hora de Brasília. Muito bom ter a sua companhia no nosso tema saúde. Eu sou Márcia Costa e você pode, nesse horário de três e meia hora de Brasília, você pode ligar para fazer a sua pergunta sobre o assunto intoxicação alimentar. Vai ser muito legal ter a sua companhia e interação pelo telefone 21 1262 222. E você pode estar assistindo também pelo nosso site www.boasnovas.tv. Nesse horário você assiste pela internet e também na reapresentação às seis da manhã. Com a gente as queridas... Maravilhosas pessoas que estão sempre com a gente quando podem, né? Mara Argento, nossa nutricionista, sempre quando pode estar aqui com a gente. E é muito bom poder contar com a sua companhia, querida. Obrigada, Márcia, pelo convite. Está bom? É um desastre estar aqui. E o doutor Paulo Edson, clínico, geral, médico, orto-molecular. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer estar de volta ao Espaço Feminino e em contato com esse público que você tem, que é tão fiel e tão bacana. Pois é, gente. E esse assunto, intoxicação alimentar, Mara, parece que às vezes está esgotado o assunto, a gente já tem conversado aqui, orientado aqui. Mas é incrível. Muitas vezes a gente se distrai mesmo e negligencia algumas coisas que a gente até já falou aqui, né? E dá aquela escapadinha. Ah, não, não vai acontecer de novo, não. Mas quando vê, está no mesmo problema comendo um alimento que não está higienizado corretamente, comendo um alimento que está na rua mal, sabe, mal manipulado. É complicado e necessário ainda a gente estar falando sobre isso, né? É, a gente não pode deixar nunca de estar comentando. É um assunto que não é ultrapassado, é um assunto super atual. A gente está vendo muitas pessoas com uma determinada virose, estão apelidando, dando vários nomes. E a gente sabe que muitas situações são em decorrência da intoxicação alimentar. Doutor, temos que estar mais atentos, né? Muito atentos todos os dias no tipo de alimentação, na preparação, na conservação desses alimentos. É o princípio hipocrático, primo ou não, não serve, que é primeiro não lesar. E o alimento é a primeira forma que nós temos de não lesar. Agora, esses alimentos precisam de estar com qualidade com seus nutrientes aflorados, coisa que hoje já não temos mais. Por isso que existe essa técnica da orto-molecular ou nutracêutis muito evoluída. Porque o nosso nutriente, o nosso alimento como fonte de nutrientes, já não é tão formador na quantidade necessária ao organismo humano. Bom, vocês já estão aí percebendo que vamos ter um assunto muito bem trabalhado aqui com os queridos Mar Argento, nutricionista, e Paula Edson, clínico geral, com a gente hoje no nosso espaço. E hoje temos uma chefe muito querida que está aqui hoje com a gente, que é a Simone Barbieri, que vai fazer um galete de legumes assados com cogumelos. Não é isso, Simone? Isso, isso. Que bom que você está aqui. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Simone, eu estava falando com você antes da gente começar, que tudo que você trouxe, estou me exemplar, você sinta adorável. Ai, que bom. Eu, assim, o Super Ferreira já está aí mostrando para vocês de casa. Olha, nós temos aqui, então, berinjela, não é isso, Simone? Isso, berinjela, abobrinha, cogumelo Paris, tomate cereja, isso aqui é um sal com ervas que eu faço, esse aqui é chia, leite de castanha e ovos orgânicos baroli, açúcar, sal e o trigo sarraceno, que é o nosso principal ingrediente da galete. É uma semente, é uma sementinha de um fruto, que as flores dão um mel maravilhoso escuro. Para você poder em casa ver, esse é o trigo sarraceno, que a Simone está colocando aqui, está falando para a gente, explicando. Então, fala, Simone. Esse trigo aqui contém proteínas, magnésio, vitaminas, fibras solúveis, é um excelente substituto da farinha de trigo, do glúten. Ele não contém glúten, ele é um excelente produto para celíacos, diabéticos, pessoas com problemas de pressão alta, que não podem comer glúten, que não devem, né? O glúten não deve ser comido assim. Tá vendo só? Hoje, na nossa cozinha, a gente tem, assim, uma boa alimentação para poder trazer para você aqui. E a ideia que a gente tem aqui, Simone, é o tempo todo estar sugerindo, estar convidando a essa amiga de casa, que se alimente cada vez melhor. Gostoso. Gostoso, porque a comida que é saudável, ela é. Boa, saborosa. Isso. E eu já ouvi depoimentos de pais que, quando começaram a comer melhor e poder trazer isso para as suas casas, o próprio orçamento melhorou. Claro. Porque a comida boa, ela realmente... Você não quer tomar mais remédio. Ou, traz essa solução financeira. Exatamente. Coisa boa. Ó, hoje a gente vai continuar essa caminhada de pensar essa alimentação, falar da intoxicação, mas também a gente vai ter esse espaço bom e gostoso aqui, para a gente poder estar pensando nos conteúdos da Bíblia e tendo esse momento de diálogo com Deus. O Salmo 23 tem sido o Salmo que temos pensado na semana, temos meditado na semana, o Salmo 23, temos respirado o Salmo 23. Sabe aquela respiração que você faz? Internalizando, pensando, meditando no Salmo 23? É, é possível isso sim. É você dizer, com uma respiração suave e tranquila, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ó, coisa boa, tranquilizante, abençoadora, edificante, que traz ordem para qualquer desequilíbrio. E é tão bom a gente poder dividir isso aqui e desse pão que é a palavra do nosso Pai. A gente se alimentar, o texto que nós vamos orar fala, o salmista fala que Deus é aquele que restaura o vigor, é aquele que nos traz e nos leva através da sua direção por caminhos, caminhos que ele sabe que são os melhores caminhos para a gente tomar. Hoje você pode ter começado o seu dia com algum tipo de embaraço, com algum tipo de situação frustrante, com algum tipo de situação que você ficou assim se sentindo massacrada, reduzida, ficou aí numa situação em que o estresse tomou conta, agitou seu coração, perturbou a sua mente. E agora é hora de você viver essa restauração de vigor. E é esse momento que você vai descansar em Deus e ter o seu vigor restituído. Você crê nisso? Ativa a sua fé agora nesse sentido e ora comigo o texto que está aí no vídeo. Essa é a nossa oração, Deus. E no nome de Jesus nós acreditamos que esse momento é o momento de restauração de vigor, restauração de uma visão melhorada, apurada. O nosso vigor está sendo restaurado pela confiança que temos em ti, de que tu vai nos dirigir e nos guiar em caminhos que são caminhos certos, seguros. Caminhos onde a gente não vai ser destruída pela confusão, ser diminuída pelo desgaste, mas são caminhos que o Senhor vai nos conduzir a que possamos crescer, possamos amadurecer, enxergar melhor a vida. Esse momento, Senhor, nós acreditamos que todas as nossas forças estão sendo restauradas com a tua presença que é maravilhosa. A tua presença restaura agora o ânimo, o equilíbrio, a sensatez que nós precisamos para esse momento. O término desse dia será conduzido nessa forma, Deus, porque acreditamos que será um dia de restauração, de vigor. Te agradecemos pelo teu cuidado generoso conosco. Te agradecemos pela tua mão poderosa que cuida da gente e faz o que a gente não pode mais fazer. Graças te damos, Deus. Graças te damos. Eu queria te convidar que você não fique assim só nesse meu movimento aqui de oração, não. A gente está juntas nisso, mas, sabe? Faz você o seu momento. Usa você as suas palavras. Ele está restaurando o seu vigor. Então, aproveita para, nessa hora, viver isso. Degustar isso. E descansar realmente, porque o que você não pode mais fazer, ele está fazendo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.